E acabou ficando preso nessa sala aqui por algum tempo e revirando as coisas e tentando furtar qualquer coisa que encontrasse pela frente. Acabou, André, levando a televisão, a televisão que ficava por aqui, que foi o que o criminoso conseguiu roubar. Mas chama a atenção, olha a forma que ele entrou aqui, quebrou o vidro, deu uma entortadinha na janela e conseguiu passar por esse espaço pequeno. Vou até mostrar aqui um pouco mais de um palmo do tamanho que o criminoso conseguiu passar por aqui. Realmente chama bastante atenção, a gente não sabe como é que ele fez para entrar aqui, André. E o que chama mais atenção, e agora a gente vai para o lado de fora, por onde esse criminoso entrou, o lugar aqui eu estou mostrando as imagens, olhando por fora, André, um local alto, ao lado de um telhado e também com cerca elétrica. Mas nem isso, nem a segurança reforçada, nem a janela ali com uma parte de ferro impediu que os criminosos entrassem e levassem pertences dessa creche aqui no bairro de Jardim e para o Sabará. André, diga, Glauco, se um de nós tentasse fazer isso aí, ia cair do telhado, ia despencar do muro, ia tomar um choque na cerca e ainda ia lanhar todas as costas, toda a parte das costas nessa janela. E tem disposição ainda para fazer dancinha de deboche. Está aí, cadê a dancinha? Olha aí, olha só. Quer dizer, um desrespeito, um mínimo que pode dizer, né, Glauco? Um mínimo, desrespeito total e absoluto. Eu acho que muito, sabe o que acontece? Essas pessoas, elas não estão nem aí para nada. Tanto é que entram numa creche, sabendo o quanto que é uma, neste caso, uma própria, particular, enfim, são pessoas que investiram para ter uma creche, né, estão num momento difícil por causa da pandemia. Muitas creches, grande parte aí também, continuam fechadas. Quer dizer, é desrespeito total, Lucas, a parte. E quantos casos, André, de furto, que a gente mostra aqui, o ladrão vai lá, invade, furta, foge e acaba, que não pode ser preso ou é preso e é liberado no dia seguinte. Então, por causa disso, até mesmo, que esses ladrões se sentem à vontade de invadir, de fazer isso e até mesmo debochar dessa forma, fazendo uma dancinha. André, três ladrões participaram disso aqui, só um deles entrou por aquela janela e daí ele ficou aqui dentro, até segundo o dono, que daqui a pouco vai conversar com a gente, ficou um pouco perdido aqui dentro, não sabia por onde ir, por onde sair, depois levando essa televisão. E ele tentou sair para o telhado, mas não teve sucesso. A gente vai mostrar aqui, é um local que está sem luz agora, então fica até um pouco mais difícil de ver, mas ele arrancou uma parte do fogo, tentou sair pelo telhado e não conseguiu. E aí ficou preso dentro dessa sala, mas o outro criminoso, do lado de fora, arrombou uma outra porta, pegou algumas chaves e conseguiu abrir e liberar a saída do comparsa. Fugiram, né, levando essa televisão, um prejuízo estimado em cerca de 3 mil reais. É, mais a televisão, mais a questão da segurança que vai ter que ser reforçada, mais a higienização, porque vai ter que esterilizar e limpar tudo, outros estragos menores e por aí vai. Quer dizer, o desrespeito total e absoluto, e como disse o Lucas, a gente vem mostrando diversos casos. Um, inclusive, nós vamos falar mais uma vez, que aconteceu lá em Montenegro, um ataque a uma escola que não foram roubados no mês de agosto fios elétricos. Um prejuízo de 63 mil reais, né, para a escola, para o nosso bolso, isso é a Secretaria de Educação, que vai ter que transferir. Enquanto isto, a escola sem luz, né, e por aí vai esses ataques que não param por aí, Lucas. André, e vamos lembrar que é um período de pandemia, de escolas, creches fechadas, aqui é uma creche particular, e até daqui a pouco a gente vai conversar com o dono, mas eles estão vivendo um momento bastante delicado, porque está fechada, não tem aluno, tiveram até mesmo que demitir os funcionários, então já estão vivendo um problema financeiro agravado agora por essa ação. Daqui a pouco, então, a gente volta a conversar sobre este caso aí, mais detalhes, conversando, inclusive, com o proprietário dessa creche, e os criminosos que entraram e fizeram...